Bem de família pode ser penhorado por dívida de contrato de empreitada global para a construção do imóvel, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O imóvel residencial da família, em regra, não pode ser dado como pagamento de dívidas. A proteção ao bem de família está na Lei nº 8.009, de 1990, mas existem situações em que a empenhorabilidade do bem é afastada, como, por exemplo, se a dívida for decorrente de pensão alimentícia, cobrança de impostos ou o imóvel for adquirido com produto de crime. Esta advogada explica outras situações em que a lei prevê exceções. Quando a dívida é oriunda do próprio imóvel, eu não tenho a proteção da empenhorabilidade da Lei nº 8.009. No caso de financiamento, você quer comprar um imóvel, não tem dinheiro para pagá-lo. Você vai até uma instituição financeira, faz ali o financiamento para a aquisição. Não está dando conta de pagar essas prestações, você se tornou agora um devedor. Novamente, a gente vai falar, essa lei da empenhorabilidade do bem de família não pode incidir. Porque imagina se todas as pessoas fossem buscar esse financiamento, obtivessem esse financiamento e não pagassem. Se tornaria inviável. E um caso sobre as exceções de empenhorabilidade do bem de família chegou ao STJ. O processo julgado surgiu a partir da cobrança de uma dívida originada em um contrato para a construção do imóvel de residência dos devedores. O Tribunal de Segunda Instância autorizou a penhora, entendendo que o caso se enquadrava na exceção prevista no artigo 3º da Lei nº 8.009, que prevê a penhora em caso de dívida relacionada ao financiamento da construção ou aquisição do imóvel. No STJ, a relatora do processo, o ministro Anansi Andrigui, destacou que as hipóteses de exceção por restringirem a ampla proteção conferida ao imóvel familiar devem ser interpretadas de forma restritiva, conforme entendimento já afirmado pela 3ª e pela 4ª turma do STJ. No caso analisado, a relatora ponderou que há a peculiaridade de ser a dívida relativa a contrato de empreitada global, segundo o qual o empreiteiro se obriga a construir a obra e a fornecer os materiais. Portanto, para a 3ª turma, esta dívida viabiliza a construção do imóvel e se admite a penhora para saudar o débito originado, como previsto no artigo 3º da Lei nº 8.009.